Quem vai mudar o rumo da sua vida sou eu. Vai mudar o rumo da sua vida. Te amo, não foge de mim, te amo. Só quem fugiu de mim foi você, viu? Porque a essa altura a gente ia estar casado, em boiadeiro, ia estar feliz no nosso cantinho. Mas não, mas você preferiu vir aqui para os Estados Unidos. Ficar servindo aí refrigerante numa bandeja, dançando em cima de um treco para todo mundo ficar te olhando. E agora você está vivendo aí num apartamento que você nem sabe de quem é de favor. Estou aqui agora, não estou? Estou com você aqui, não estou? Estou com você aqui, não estou? Te amo. Te amo, olha para mim, acredita em mim, eu amo você. Então você vai tomar sua decisão agora, viu só? Ou a gente vai ficar junto, por uma vida inteira. Ou a gente vai se separar para sempre. A gente volta para boiadeiros. A gente se casa. A gente começa tudo de novo, do ponto que a gente parou. Ou então você fica aqui nos Estados Unidos e me deixa. Voltar para o Brasil e tocar a minha vida. Tia. Olha, escolha, eu não vou dar muito tempo não, viu? Tá bom? Porque quando, olha, quando você não sabe responder uma coisa assim de pressa, é porque não é verdade. Escolhe só. Eu vou ficar com você. É claro que eu vou ficar com você, tia. Eu vou ficar com você, tia. Eu vou ficar com você, tia. Eu vou ficar com você. Você vai mesmo voltar com ele para o Brasil ou só? Ai, eu sei que eu tô sendo louca, Cidinha, de abandonar tudo que eu consegui conquistar aqui. Agora então que eu fui promovida na lanchonete, mas... Eu não posso ficar sem o Tião. Eu sei que se eu não for embora com ele agora, do jeito que ele falou, eu vou perder ele para sempre. Oi, meninas. Você não deve falar aqui. Volte para o trabalho agora, ok? Volte para o trabalho, ok? Acredito nisso. Ô, Tião, você tá maluco? Quem é que vai pagar a passagem de volta para ela? Eu. E você sabe quanto é que custa uma passagem de volta para o Brasil? Não, quanto é que custa? Eu não sei também, mas deve ser mais caro que uma boiada inteira. Meu Deus do céu, eu peço dinheiro prestado para o Paulo Emílio, eu pago para ele todo mês. É só me dedicar mais a rodeio, todo prêmio que eu vou ganhando eu passo para ele, ora. Dinho, eu não tô falando rodeio lá de boiadeiro, não. Eu tô falando se eu começar a participar desse rodeio lá do Barretos, São José do Rio Preto, aí eu rodeio tudo bom, viu? Da caminhonete, da motocicleta, de prêmio. Por aqui? Por aqui? Por aqui? Por aqui? Atribui!